Ele não tem meu ritmo, cara, mas não vai dessa mesmo, viu? Eu canto tudo que me é Eita mulher chorona Chora, pede um ar, só fome Arruma uma luz que vai embora Aí a boca se arrepenta e chora Eita mulher chorona Chora, pede um ar, só fome Arruma uma luz que vai embora Aí a boca se arrepenta e chora Hora de amor Hora de paixão Hora de saudade Hora de emoção Hora quando quer Chora se parar Olha chorona, chega e chora Hora de amor Hora de paixão Hora de saudade Hora de emoção Hora quando quer Hora simbora Mulher chorona Chega de chorar Ai Simbora galera Mulher chorona Tá escorada, viu? Ai Essa mulher chorona Móla, pede um ar, só fome Arruma uma luz que vai embora Aí a boca se arrepenta e chora Essa mulher chorona Móla, pede um ar, só fome Arruma uma luz que vai embora Arruma uma luz que vai embora Daria a boca se arrepenta e chora Hora de amor Hora de paixão Hora de saudade Hora de emoção Hora quando quer Hora se parar Mulher chorona, chega e chora Hora de amor Hora de paixão Hora de saudade Hora de emoção Hora quando quer Hora se parar Olha a chorona, chega de chorar E beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela, nunca mais beijei ninguém E beijinho doce, vem ela que trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um espírito empalhado e amor sem fim Coração é quem manda, quando a gente ama Quando está perto dela, sem dar um beijinho, coração reclama